Naquela casa ali da frente é onde eu tô planejando ir buscar a escada Vamos ver se amanhã ela empresta pra mim Tô indo lá na Walmart agora buscar algumas coisinhas de Natal E luzes também Tô levando essa tiarinha aqui que pisca O colarzinho que o meu acabou a bateria E uns jingle bells aqui pra criançada Olha que bonitinho, um elf Eu vim aqui procurar luzes de Natal Vamos ver se eu não vou perder o foco, né? Tanta coisa linda Tem vídeo do Walmart aqui no canal, pessoal De tudo de Natal, mostrei tudo pra vocês Tô apaixonada aqui nessas guirlandas, gente Tão muito, muito lindas Apenas R$9,98 essa daqui, ó Tem esse daqui por R$12, mas é pra colocar em volta assim, ó Olha que coisa mais linda Volta da lareira, né? Agora eu tô apaixonada nessa daqui, ó R$13,98 Ela é maravilhosa Ah, mas não posso deixar aqui, gente Não posso? Vai comigo pra casa Vamos, minha filha, vamos Vou precisar de uma extensão bem grandona pra Poder conectar todas as luzes, né? Deixa eu ver Tô em dúvida se eu levo branco ou verde Acho que verde, né? Aparece menos R$25,50 R$50,50 Aqui, ó Essa é a R$50 Essas são as árvores verdadeiras R$19,96 Ela é pequenininha Tem vários tipos diferentes de pinheiro Estão tudo aqui, ó Encostadinha As grandonas lá na frente R$167,00 R$47,00 Essas daqui Gente, não acredito que eu achei agora aqui, ó Eu vim aqui outro dia Achei que tinha acabado Mas achei lindo esses travesseirinhos São só uns R$5,00 Muito bonitinho Fala acredite, né? Peguei duas Guerlândas Elas estão muito lindas Tô aqui na sessão de Natal Mais linda Também precisa desses negocinhos Pra segurar as luzes Pra pendurar, né? Custa R$4,88 Cada caixa Olha que legal Ai, que legal Vamos que vamos Tô indo lá no vizinho de novo Olha pra vocês verem O meu vizinho aqui do lado de casa Já tá todo decorado Aqui também, ó Tá uma belezinha Só falta a nossa casa aqui, né? O resto da rua é tudo escuro Olha pra vocês verem O escuro ideal que tá Tem algumas luzes só na rua Deixa eu virar a sala aqui Dar uma voltinha com vocês Tô indo lá agora Gente, são seis da tarde Tá um escuro ideal E eu tô indo lá agora Porque... Olha que bonitinho Tô indo lá agora Porque ele deve sair do trabalho Às cinco, não sei Não sei se ele tava lá o dia todo Não sei também Mas a casa dele Não sei se vocês lembram Mas... Tá toda acesa agora Até a árvore de Natal dele Tá acesa lá dentro Na janelinha Pessoal, acabei de sair da casa dele Ele emprestou pra mim Ele foi super legal Super, super, super legal Ele falou que a hora que eu quiser Eu posso lá pegar Porque fica no fundo da casa dele Só pegar e depois colocar no lugar de novo Então, maravilha Eu vou ver se o Brian vem comigo buscar agora Uma hora depois Essa é a escada pessoal E a escada é bem grandona E ela ainda desdobra Igual a escada de bombeiro, né? É bem alto lá, ó Gente, eu tava aqui já desembramando Uma caixinha de luzes Daí foi ligar aqui pra testar Todas essas luzes aqui Não tá ligando Não tá funcionando Olha pra vocês verem Vou ligar ela aqui Nada Nada acende Agora essa aqui Que eu ainda tenho que desembramar Ela Ela acende, ó Mas pense na raiva Eu só tenho três caixinhas Esperei um monte de dias, né? Pra poder fazer isso E agora não tá funcionando Vê se pode Agora eu espero que essa aqui Esteja funcionando também Pelo menos eu termino aquela parte Que é bem alto, né? Essa tá também Então duas tá funcionando certinho Gente, eu morro de amores Com essa vista É muito bonitinho Eles tão compartilhando o espaço Tão dormindo mesmo Né, mamã? Um de um lado e outro do outro E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, acabei de ligar as luzinhas pra ver se ela tá funcionando Tudo aqui ó, tá funcionando, tudo Peguei essa guirlanda linda lá do Walmart e esse laço aqui que foi 6 dólares Vou colocar aqui ó, pra colocar na porta, acho que vai ficar bonito Agora essa sacola de luzinhas aqui gente, eu vou tá colocando em volta dos pinheiros ali Já mostro pra vocês Vamos ver se tá funcionando tudo primeiro né Tá, tudo funcionando Eu tenho essas duas arvorezinhas aqui ó Que eu vou colocar na frente da casa, mas eu vou trocar os laços delas Tchau 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 aí ó mesmo vamos venha no outro dia foi comprar mais luz e conseguir terminar aquele espaço que faltava no vídeo decorando dentro de casa que tá aqui no canal também eu fiz esse daqui pessoal esqueci de mostrar pra vocês é muito fácil de fazer você precisa de um laço uma fita e prendedor e você consegue colocar todos os seus cartãozinho que você recebe de natal né das famílias aqui ó o prendedor fica assim todo decoradinho papai noel também e o laço né bem simples é uma fita um laço e os prendedor fica super bonitinho tem um lugar para colocar os cartão e aí 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 eu tô indo lá entregar a escada para o tom ele foi muito muito legal espero que ele e aí e aí e aí e aí a escada tá de volta no lugar e é isso pessoal para o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado também da decoração da parte de fora eu tô muito feliz com o resultado se você ainda não me segue no instagram e siga lá hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma receita de pastel com apenas três ingredientes então corram lá me seguir não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o seu joinha para mim e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau